E.S. Eletrônica Informática e Tecnologia E.S. E.S. E.J. Vindas, trazendo o passado de volta ao futuro. Antigo celular Nokia 2255. O Nokia 2255 é um celular digital da categoria CDMA. Foi vendido no Brasil operando nas operadoras com essas características. Atualmente não tem mais utilidade, apesar de ser digital, não usa chip e deve ser habilitado apenas diretamente na operadora, algo que atualmente não existe mais possibilidade. O seu display colorido tem 64 mil cores e possui resolução de 128x128 pixels. Viva a voz integrado. Uma lanterna acionada com botão externo e o seu destaque fica por conta dos joguinhos pré-instalados, tais como futebol e o famoso Snake ou jogo da cobra. Confiram tudo sobre o Nokia 2255 aqui em nosso canal. Salve galera conectado aqui no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também do mundo vintage. Dando continuidade aí a vários vídeos que estamos gravando sobre telefones celulares ou sobre a história da telefonia celular antiga no Brasil. Estamos trazendo aqui pra vocês, quase que em primeira mão, mais um dos aparelhos antigos da nossa coleção, do nosso museu dos celulares antigos. Dessa vez eu trago pra vocês um Nokia, uma das marcas de peso aí nos anos 90, né? Digamos assim, comecinho dos anos 2000, falava em Nokia, era sinônimo aí de excelentes telefones celulares. Hoje eu não sei como está o mercado de smartphones dessa marca. Eu sei que existem alguns dessa marca, mas no Brasil não vemos bastante mais telefones dessa marca da Nokia. Esse é o modelo 2255, é um telefone que não tem chip, ou seja, é daquela época onde tinha que ser habilitado na própria operadora, você não colocava chip nele, a linha telefônica ficava presa no aparelho, você não podia tirar o chip e colocar em outro. Você tinha que desabilitar a linha daqui pra habilitar a linha em outro telefone. Então, era aquela época muito mais antiga. Então, esse telefone aqui tem a particularidade dele, né? Que estamos trazendo aqui no nosso canal, com relação à parte dos jogos. O Nokia tinha uns jogos muito famosos, um deles era o famoso jogo da cobrinha, ou Snake, como o pessoal conhece. A gente vai falar sobre esse joguinho, vou mostrar esse exemplar aqui, teoricamente ligando, né? Não podemos fazer mais testes de discagem, porque ele não vai estar habilitado, certo? Não tem mais operadora pra ele, ele é analógico, não é digital, então... Mas a gente vai ligar pra vocês verem como que é o produto. O interessante sobre este Nokia é que ele tem aqui rádio FM, não tem câmera, não tem bluetooth, não tem acesso à internet, não é de chip, mas tem uma lanterna. Aqui na base dele temos um LED de altíssima potência, que infelizmente agora não está mais com tanta potência, porque está queimado. Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, mas é um LED tão forte quanto é o LED que vocês têm aí, da lanterna do smartphone de vocês. E pra acender isso aqui, era só pressionar um botão, que é este botão que está aqui, ó, do lado, que é o botão do volume, sobe e desce, e aqui é o botão da lanterna. Então pressionando, você iria conseguir ligar esse LED de alta potência e iluminar aí, tipo um farolzinho de milha, pra você entrar em casa, ver chave, né? Enfim, roubar a geladeira à noite, né? E etc, etc. Então, é uma das características desse Note, que é um dos primeiros, né? Que apesar de não ter câmera, tinha uma bela, né? De uma farolete aqui, uma lanterna aqui embutida. Então é uma peculiaridade desse celular aqui. Infelizmente não posso mostrar pra vocês, porque a lâmpada está queimada, né? O LED queimou, e eu não consigo mais fazê-la acender. Mas acredite em mim, que funcionaria muito bem. Então tá aí o nosso celular ligando. O teclado dele acende bem colorido aqui, as teclas discagem, encerramento da ligação, o teclado dele ilumina em branco, é bem legal. Display colorido, que era um pouquinho interessante na época pra um celular desse tamanho. Vejam vocês que ele é um telefone bem compacto, bem pequenininho. Não tinha uma pegada de ser um telefone grande, mas também não tinha câmera. Não tinha absolutamente nada dos recursos modernos que nós temos hoje. Mas o display colorido já ajudava bastante. Então, não tinha como bloquear a tela, não era touchscreen. Então, era um telefone bem basicão. Mas, o que importa pra gente aqui, vou mostrar até um pouquinho pra vocês aqui, as mensagens. Mensagens SMS, você podia escrever mensagem, caixa de entrada, os itens enviados, mensagens de rascunho. É, tinha bastante gerenciamento aqui de mensagens SMS. É um menuzinho simples, tá? Não tem mais opções além dessas que vocês estão vendo aqui. Então, chamadas, chamadas não atendidas, chamadas recebidas. Enfim, a gente resetou o aparelho, ele deve estar marcando absolutamente nada aqui. Números discados, duração. Tinha até um contador de mensagem, né? Pra você poder, duração de chamada. Naquela época era muito caro, né gente? Então, tinha que ter um contador de chamada, senão haja, né? Na conta telefônica aí no fim do mês. Aí, os contatins, né? Os contatins. Enfim, né? Pra você poder ter a agenda aí. É, tem a letra de vibrador, né? Letra de vibracall, que a gente pode ativar. Sons do teclado, tal. É, é um telefonezinho, até que com uma série de opções interessantes aqui. É, vamos continuar aqui. Despertadora, você pôr o telefone pra tocar de manhã, te acordar, bem interessante, ó. Tem até aqui a função de despertador, né? Que era muito comum o pessoal usar o celular pra despertar, já naquela época. Não só hoje nos smartphones. Rádio. Uma coisa curiosa desse aparelho aqui, ó, é que ele tem rádio. Então, você conseguiria ouvir rádio, né? Escutar aí através dos fones de ouvido. As suas rádios, as suas emissoras favoritas de FM. Não tem AM aqui, tá? É óbvio que pra escutar a rádio temos que conectar o fone de ouvido, é assim até hoje, pra quem tem smartphone também, porque a rádio, ela usa o fone de ouvido pra fazer a antena. Então, sem antena, o rádio não pega. Então, o celular exige que você tenha que ter conexão dos fones de ouvido. Bem interessante, né? Então, os lembretezinhos. Você tinha que ajustar o relógio pra fazer lembrete, né? Tal hora, tal minuto. E os jogos, que é o que interessa pra gente aqui, ó. Tá? Vamos mostrar pra vocês. Aqui é um jogo de futebol. Vamos ver aqui, novo jogo. Brasil e, sei lá, vamos ver aí. Brasil e Estados Unidos. Até que bacaninha. Acho que você chuta a bola com cinco, me parece. Mas eu tô também jogando aqui com uma mão só, gente. E fazendo a gravação aqui com a outra mão, vai ficar meio difícil, né? Mas até que é um joguinho legalzinho de futebol, né? Enfim, né? Vamos parar por aqui, porque senão nós vamos ficar estendendo aqui as coisas e já viu, né? Finalizamos o jogo aqui pra gente não ficar com brincadeirazinhas, né? O futebol aí. E depois a gente vai pular aqui. Vamos lá ao Snake. Todo celular da Nokia tinha esse joguinho da cobrinha. Que era bem famoso. Todo mundo jogava. Eu adorava jogar esse negócio aqui. Esse jogo da cobrinha, gente, vem desde a época do sistema MS-DOS. Pra quem não se lembra aí, do Naibos. Que vinha distribuído aí no DOS. Se não me engano agora, acho que é na versão 5, né? E versão 6 também tinha. A gente pode depois colocar até uma palhinha pra vocês aí do Naibos. Pra vocês poderem ver aí como que é. Desde os anos 80, que eu comecei a usar computador. Tinha esse joguinho aqui, lógico, com uma versão um pouquinho mais simples, né? Mas em DOS a gente já jogava o Naibos. Que era exatamente o jogo do Snake aí da cobrinha. Todo mundo conhece isso aí. Então, este celular da Nokia trazia o famoso joguinho da cobrinha. Que pode ser facilmente encontrado aí em qualquer celular dessa linha da Nokia. Pra gente poder se divertir. Então, também não vou ficar jogando isso aqui. Porque senão vai enjoar. E a gente vai deixar o vídeo muito extenso. Vamos tentar mostrar aqui um outro jogo aqui. Ver o que é esse negócio aqui. Pokémon? O que é isso aqui, gente? Nem conheço que porcaria que é isso aqui. Ah, já sei o que é. Você tem que deixar pular a bolinha sem encostar a bola lá na... Ah, já sei como que é. É, esse jogo é chato, padeleu. Ih, morri. Acabou. Ei, budega. Vamos sair dessa porcaria aqui. Ah, então vamos ver se tem mais algum joguinho aqui. Futebol. Realmente o mais bacaninha é o futebol, né? Parece aqui que é o mais decente de todos. E o da cobrinha também é bem legalzinho. É que eu tô jogando aqui com uma mão só, galera. E a outra mão a gente tá usando aqui pra poder... Fazer aqui a gravação, né? Então, mas parece que o gráfico é muito bom, né? Acho que o 5, se eu não me engano, o 5 é que chuta. Não tenho certeza com relação a isso, mas eu acho que o 5 é que chuta. Eu acho. Pra quem tem 2D, né? Isso aqui é um jogo de futebol 2D. Então, pra quem tá em um ambiente 2D... Até que o joguinho é legal. Um jogo de futebol bem interessante. Eu já vi jogos bem piores aí em consoles de videogame. Confesso pra vocês que esse aqui do Nokia não é tão ruim, não. É um joguinho de futebol bem interessante. Não chega a ser uma Copa do Mundo, né? Uma emoção de um FIFA, né? Mas dá pra brincar, né? A sensação de você jogar e se divertir é interessante. Lógico que não tem aqueles carrinhos, não tem falta, não tem escanteio, não tem juiz, né? Tem torcida, mas dá pra brincar. É um pebolinho um pouco computadorizado, né, gente? Bom, eu não vou conseguir jogar com uma mão aqui, mas devem vocês terem uma ideia aqui. A capacidade dos jogos que tinha aqui embutido nesse telefone que realmente era bem interessante, né? Bom, tem umas partes aqui mais interessantes. Extra, vamos ver o que tem dentro desse menu de extra. Ah, calculadora, olha que legal aqui. Vamos ver aqui, 2 vezes 5. Vamos ver quanto é o resultado. 2 vezes 5, 10. Ah, que beleza, sabe fazer conta pelo menos aqui. Ah, que legal. Muito bom. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Conversor de moedas, né? Conversores, conversor. Vamos ver aqui o que tem, conversor. Ah, conversor de temperatura, gente. Olha que legal, ó. De Fahrenheit pra Celsius, de Kevin pra Fahrenheit, de Kevin pra Celsius. Hum, interessante. Vamos ver aqui quanto equivale mais ou menos uns 35 graus Celsius. Em Fahrenheit dá 95 graus Fahrenheit. Muito bom. Então, interessante, né? Vamos ver agora em graus Kelvin, que é o zero absoluto. O zero absoluto, zero Kelvin, corresponde a menos 273.15 graus Celsius. É frio pra burro, gente. Nesta temperatura congela até a alma. Muito bom. É um celularzinho bem bacana, hein? Traz até conversão, assim, de temperatura e tal. Gostei, hein? De peso também, ó. De libra pra quilo, de quilate pra grama. De onça pra grama. Nossa, onça. Eu só conheço onça no meio da savana, né? Porque... Vou te contar. Onça Troy. Que isso, gente? Existe essa onça Troy? Nossa, o que é isso aqui? Onça Troy. Vamos ver. Vamos ver. Uma grama em onça Troy. O que é essa raia aqui? Vamos ver. Olha aí. Uma grama equivale a 0,032,1507 onça Troy. Boa. Nem sabia que tinha onça Troy, meu amigo. Pedra quilo, gente. Mas quem que usa pedra? Só se for pra fazer concreto, né? É umas medidas aqui que eu vou te contar, viu? Mas, enfim. Comprimento. Vamos ver se tem umas coisas mais interessantes. Comprimento. Ah, milha pro quilômetro. Jarda pra metro. De pé pra metro. Olha que interessante. De pé pra centímetro. Polegada pra centímetro. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um metro equivale a quantas jardas? 1,09. Interessante, hein? Bom, tá certo que a gente não usa aqui no Brasil jardas, né? Só usa metro e quilômetro, né? Só que é medida americana. Enfim, mas é interessante, né? Vamos ver quantos pés correspondem a um metro. Um metro tem 3,28 pés, né? É só se for o pé do pé grande, né? Porque eu te contava, viu? É, interessante, né, gente? Cumprimento. Área também, ó. De pé quadrado pra metro quadrado. De polegada quadrada pra centímetro quadrado. Jarda quadrada pra metro. De milha pra quilômetro. De um acre pra um hectare. Que interessante, gente. Vamos ver aqui quanto corresponde... Vamos ver aqui. Um metro quadrado corresponde a quantas jardas quadradas? Vamos ver aqui. Olha, um metro quadrado corresponde a 1,19,599 jardas quadradas. Interessante, né? É, até cultura inútil, né? Mas, enfim. Então, o celular aqui tinha tudo isso aqui, né? Lembrando que os smartphones hoje não tem esse de instalar de fábrica, né? Você tem que instalar o app, né? Mas aqui, no caso do Nokia, aqui já vem instalado de fábrica, né? Olha o volume ali, ó. Polegada cúbica pra centímetro cúbico. Pé pra metro. Tá vendo? Galões pra litros. Olha, você que vai pros Estados Unidos, como você vai abastecer? Um litro de gasolina corresponde... Vamos ver, um galão. Um galão corresponde a quantos litros, ó? Olha lá, que legal, ó. Um galão corresponde a 3,78,541 litros. Então, significa que um americano, quando vai encher o tanque do carro dele, que ele põe não sei quantos galões de gasolina, ele tá pondo vários litros. Então, lá, o galão custa não sei quantos centavos. Então, você vai pagar lá baratinha a gasolina, né? É até uma vergonha aqui pro Brasil, né? Que a gasolina é o preço de mais que ouro até, né? É o fim do mundo, gente. Não entende como é que pode. O Brasil é tão rico aí, cheio de reservas, jazias, né? Tem o pré-sal, o pré-açúcar, o pré-do-raio que o parta, e o pessoal explorando o brasileiro à vontade aí no preço da gasolina, né? Hein, senhora Petrobras? É uma vergonha isso, né? Mas, enfim, né? Vamos deixar pra lá, porque esse vídeo aqui não é pra criticar essas coisas aqui. A gente vai fazer um canal diferente depois pra isso. Bom, então é isso, gente. Ó, tô mostrando bastante coisa interessante pra vocês aqui. Até a taxa de câmbio, o bichinho converte, ó. Tá vendo? É bem legal. Então, este é o Nokia. Um celular aí até bacana. Não tem câmera, não tem Bluetooth, Ufa! Não tem absolutamente nenhum recurso muito legal, a não ser que você utilize, né? As funções básicas dele, aqueles conversores bacanas que a gente viu, joguinhos interessantes que tem, o joguinho da cobrinha. Vocês já devem ter visto o Naibos aí pra ver. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um celular antigo, um celular vintage trazido aqui pelo nosso canal da ESIJMJG Som e Imagem. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais! Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Videoproduções Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência 23 08 4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com.br